Contando a grana no jaguar, ela é doida pra mamar Sabe que eu sou rockstar, bitch eu vou fazer gozar Bitch sabe que eu sou bom, bitch sabe eu tenho dom Minha mira é certeira, te acerto na cabeça A vadia vai sentar, ela é interesseira Quero mais é que se foda, eu vou foder tal boceta Antes eu não tinha nada, hoje tenho quase tudo Inimigos no meu pé, eu vou largar o escudo Mano, mano, eu tô levando tudo, esqueci o foda o meu cartão Sei que ele é clonado, então eu levo tudo, irmão Tô fumando aquela baba, escutando o boladão A peça tá na cintura e é pesado o meu corpo A peça tá na cintura, não vou explanar Se tu pular no meu bairro, eu vou te matar Na jada de Glock, mano, eu vou descarregar Gente, gente, tá alongado, você vai gofar Essa bitch do meu lado, eu boto pra mamar Esses mano entrosado, nunca vou pular Eu sei que eles são verme, nunca vou pular Colômbia, carburo mesmo Colômbia, carburo mesmo Eu tô vendo tudo lento Sessão de estúdio, Colômbia, carburo mesmo E aí Amém.